E aí galera, Alexandre Labs aqui, tendo pra vocês mais um guia de Elden Ring E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a sidequest do cara do camarão É esse mesmo, que fica ali na região de Lyurne, é esse cara que tá logo ali, beleza? Eu espero que vocês gostem, lembrando esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias Tem vários outros vídeos, dá uma olhada, vai estar aí na descrição Assim como a nossa playlist do detonado, ok? Se você puder me dar uma moral no Instagram, segue lá, Laps Hunter Bastante conteúdo de RPG, tô postando algumas coisas de Elden Ring por lá também Eu faço lives na Twitch, é só procurar por Laps TV e redes sociais, vou deixar aí também na descrição Todos os recados então, bora pro vídeo Bom pessoal, pra iniciar a quest do cara do camarão Bom, quando vocês chegarem aqui na região de Lyurnia, aqui bem perto do telescópio Até deixei um ponto marcado aqui Vocês vão encontrar uma NPC chamada Rhea Né? Que vocês vão ter que conversar com ela primeiro Ela vai falar de um maculado que tá na região Que meio que roubou, né? O colar dela E ela pede pra gente recuperar esse colar Então vocês vão Seguir um pouco à frente Até chegar nessa cabana abandonada aqui E aqui vocês vão encontrar o cara do camarão Beleza? Dessa forma a gente inicia a quest dele Então vamos Marica's tits You must be hungry Vamos falar sobre a Rhea Oh So you met the girl, did you? Alright, well Sort the particulars of the matter But it ain't my fault she's stupid enough to get duped Is it? Anyway She ain't alright that one Lucky she ain't died on the bloody roadside, I reckon Well, a gente comprou um camarão dele E aí abre mais uma opção de conversa, ok? You're tarnished too, ain't you? Can you see it then? The guidance of grace, I mean I can't see it at all no more Makes no bloody sense anyway Why some no-name shithead like me Should get called to the lands between Cruel bloody joke, you ask me Maybe something went tits-o with it Maybe he's been broke for a good long time The urtree, I'm saying I've never met someone with a taste for bread or contrust We'd make good mates, I reckon I'll be seeing you Ele nos dá então Esse gesto de relaxar Depois do fim dessa conversa aqui, né? Quando a gente compra alguns camarões dele Pronto Feito isso, a gente pode seguir pro próximo local de quest O próximo local que você pode encontrá-lo Depois de subir aqui Pro vilarejo oculto da ravina Fazer toda a exploração Você vai cair aqui Onde tem um arme de magma Que é um lagartão que você vai enfrentar Bem na porta desse arme de magma Vai ter um sinal de invocação Se você quiser invocá-lo Dá pra ele te ajudar nessa batalha Mas isso aqui é só opcional Não é obrigatório pra seguir a quest dele Próximo local obrigatório pra você encontrá-lo Aqui em Platô Altuz Na região de Lendel Ali próximo da muralha de Lendel Você pode vir aqui, por exemplo Pro campo de batalha da muralha externa Pega aqui esse campo Vem seguindo aqui essa estrada Nessa direção, basicamente Chegando aqui nessa água, né? Eu cheguei por ali, ó Então a gente vai descendo aqui Pá Desceu Vem pra sua direita Você vai ver a formacinha Já ele ali Fazendo os camarões dele, beleza? Então vamos lá Conversar com ele novamente O que você está olhando? O que você está olhando? Você de novo, é isso? Perfeito tempo de verdade Eu tenho um cabelo Cocado de fresco Ei, tem algo que eu deveria te dizer Você ouviu o Dung Eater? Ele é um maluco Ele faz isso para todos Cursa ele Ele vai rolar em sua rank, armor e tudo Você vê ele, não Stay, well, Away Eu estava no mesmo cajão as ele once So eu não fiz primeiro Ele é um monstro Ele é um monstro Não só um pede-duck como eu Ele vai falar do Comedor de Strum E como ele era um cara ruim A gente pode perguntar um pouco mais Para ele sobre o Comedor de Strum E a gente vai precisar avançar um pouquinho Na quest do Comedor de Strum Para avançar essa quest também, tá? Ele é um monstro Ele matou pessoas E curta as soles Faz todas as coisas para os corpos Para manter eles curtos Para sempre Eu não vejo nada mais desgustante Em todos os meus anos Eu nunca fui mais scared Eu não vejo nada mais desgustante Rootado para o Comedor de Strum Mali fez isso Para o meu amigo Bom pessoal, agora que ele falou Do Comedor de Strum A gente vai precisar de pelo menos Uma maldição do Alfobre Para a gente avançar a quest Lá do Comedor de Strum E depois conseguir avançar a quest Aqui do Vendedor de Camarão Beleza? Eu vou deixar a localização de uma Que é bem tranquila para vocês pegarem Depois que vocês já exploraram Aqui a região de Capital Lenda Por exemplo Tem uma que fica aqui Aqui dentro Dessa igreja Essa igreja aqui Depois que você abre aquele portão Que fica aqui Você atravessa aqui Entra aqui Aqui é exatamente É igual É idêntico A Mesa da Graça Tá? É como se fosse um local antigo Na Mesa da Graça Na Mesa Redonda Tá? E entrando lá dentro Você vai conseguir pegar Um desses itens aí Da Maldição de Alfobre Em uma cadeira Beleza? Onde a Mulher dos Dedos Ficava Onde tem o cara Que fica Amaldiçoado Maldição de Alfobre Olha só Então pegou aqui A gente pode Ir lá na Mesa Redonda Conversar com Comedor de Estrume Aqui na Mesa Redonda Real A verdadeira Ele vai estar Bem aqui Tá? E depois que você já tem Uma Maldição de Alfobre Você consegue Conversar com ele E aí o item Que ele vai te dar Basicamente Deixa eu mostrar Aqui pra vocês É a chave do esgoto Tá? Diz A gente prosseguir A gente prosseguir A quest dele Vamos lá Assim que você chegar Aqui nos esgotos Pessoal Você tem aqui Por exemplo A beira da estrada Subterrânea Tá? Que é uma das primeiras Fogueiras Que você vai utilizar Como ponto de viagem Rápida Ela fica bem aqui Assim E aí saindo Dessa fogueira A gente vai Seguir aqui Pra esquerda Ó Pra frente Até encontrar Esse local Aqui ó Chegando aqui A gente cai Segue Passa direto Dessas plantas Até Essa escada Pronto Chegando aqui A gente vai Encontrar O local Que a gente consegue Abrir Com a chave do esgoto E olha Quem tá aqui Vamos conversar Com ele E aí Ele Pergunta Se a gente Quer Sair Da jaula E a gente Vai falar Pra ele Sair Da jaula Agora que a gente Abriu ela Eu Estou aqui Lá Eu Vou Matar De novo E Defiar Cada Corpo Com Cuidado Só Para Sair Que Quando Eles Rebord Eles Serão Cursos Não Com Seu Filho E Filho 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 Libertou Ele Da prisão A gente Volta Aqui Para Conversar Novamente Com o Cara Do Camarão Bom Bom Pessoal Como vocês viram O vendedor de camarão, ele estava bem preocupado, né? Ele falou que esse comedor de Storm estava matando gente por aí e ele estava por aqui na região. E agora quando a gente recarrega a área e volta aqui novamente, olha o que aconteceu com o coitado. Está todo ensanguentado e já não está mais fazendo camarão. Isso me deu certo. Ficou e maluco. Ficou e maluco, com grandes ideias. Me ajuda. Você pode fazer? Eu não quero ficar curto. Só deixe-me morrer. Eu não quero viver assim. Não mais. Então, por favor. Eu vou curtir. E descer o seu corpo. Então os cavalos vão se der para o seu próprio. A gente vence Essa invasão Do comedor de Strum E ganha a espada de Milos Que é uma espada Muito interessante Diga-se de passagem Ela escala com força e destreza Então excelente Para aquela buildzinha Quality build Que você investe em força e destreza Que inclusive O meu atual personagem Cabe bem demais Tá pessoal? Cabe muito bem nessa minha build atual A espada de Milos, beleza? Show de bola E ela causa hemorragia Do cara do camarão Infelizmente assassinado aí Pelo comedor de Strum E Depois fica ligado aí no canal também Que vai ter a quest completa Do comedor de Strum Beleza? Então é isso meus amigos Espero que esse vídeo tenha te ajudado Não esquece de deixar sua avaliação Comentário para o YouTube E entregar o vídeo para mais pessoas Ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau 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 Tchau